O povo dove em Timor-Lorçã. Impede a importação do Covid-19, não evita a contágio da comunidade nele, nem continua a preocupação ainda Itarotunian, Timor-Oã-Ototunian. A confirmação da declaração do Estado de Presidência do Plenário, Parlamento Nacional União, da Lei Datan, Governo Retan, um instrumento legal importante para a força para a combate com o Covid-19. E aí O governo resiste a preocupação 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 O governo resiste a preocupação